Olá, gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo, começando mais um vlog aqui no meu canal. Tô começando um vlog à noite, né? Porque eu vou mostrar um pouquinho da minha noite. Um pouquinho do resto da minha noite, porque já é 8h09. Já era pra ter começado, mas eu tava editando um vídeo pra postar, acabei de postar. Deixa eu ver se eu postei mesmo, porque às vezes eu posto vídeo, não tiro do não listado. Quando eu vejo, eu não postei o vídeo, por isso que meus vídeos sempre atrasam pro canal. Eu tô tentando colocar os vídeos certinhos pra ver se esse canal do YouTube revive, mas nem sempre dá. Ah, mas eu postei direitinho. Postei, que foi o vídeo da viagem, inclusive eu tenho que ir até desmontar a mala ainda. Mas eu vou começar esse vídeo à noite e vou mostrar um pouquinho da minha noite, um pouquinho do meu cuidado da noite. Então já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Vou começar aqui arrumando o quarto de Laura, que tá muito, muito, muito bagunçado. Muita roupa dela pra dobrar. Aí eu vou dobrar antes dela dormir. Porque tem muita roupa, gente. Como é que criança suja tanta, 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 tanta roupa. Aí eu vou dobrar aqui e volto pra falar com vocês. Aqui ajeitando as roupinhas dela. Trocamos já o lençol da cama. Que eu tinha colocado a capa do colchão pra lavar. Aí a gente colocou hoje, né? Porque não dá pra ficar sem. Aí agora eu tô arrumando as roupas dela aqui. Que todo dia ela bagunça. Mas tinha muita roupa lavada sem colocar aqui, porque eu tava com preguiça. Só de ver bagunçado que ela bagunça sempre. Porque essas travas às vezes nem funcionam. Aí agora ela vai tomar banho, colocar ela pra dormir. Eu vou terminar logo aqui, antes dela dormir. Arrumei aqui mais ou menos o meu guarda-roupa. Amanhã eu termino aqui. Deixa eu fechar as curtidas, né? E eu tô doida pra vender essa poltrona. Porque ela ocupa um espaço e a gente não usa pra nada. Pra nada, eu quero vender. Até essa negócio de amamentação aí eu já vendo. Toma, mamãe. Toma, mamãe. Agora vai dormir. Não quer. Vai dormir. Vai dormir. Toma. Tchau, mãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite. Boa noite. Dormir. Hoje foi dia do pai. A gente colocar pra dormir. Aí agora o que é que eu vou fazer, gente? Nem sei por onde começar, porque só tem uma hora pra organizar a linha toda. Aí amanhã eu também tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho que gravar pela manhã. Aí à tarde, Laura tem pediatra porque ela tá com assadura, uma assadura muito feia, gente. Ela nunca teve assadura. É a primeira vez que ela tá tendo assadura e tá já grave, sabe? Ficou bem empolado ao redor ali da virilha e ali em cima do capozinho, né? Aí eu vou levar ela no pediatra amanhã pra ver o que é, porque ela fica agoniada, querendo coçar. E eu imagino que deve ser muito ruim, né? Aí amanhã eu vou levar ela no pediatra. Aí eu vou ver por onde eu vou começar. Eu vou levar ela no pediatra. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move, how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say. Damn. And yeah, you know what's up? Ain't nothin' I won't do, I won't do for your body. So give me all you got right now. Tchau. 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 Hoje é outro dia, tava gravando, amanheci tão na correria que eu nem falei com vocês, tava gravando, aí eu não falei com vocês, terminei a gravação porque agora eu tenho que levar a Laura no pediatra, como eu falei com vocês ontem, ela tá com uma assadura muito grave, sabe? Aí a gente vai ter que levar ela pra ver se a pediatra passa alguma coisa, começou semana passada quando eu viajei, só que tava assim, vermelhinho, só que foi ficando vermelho, mais vermelho e depois ficou com algumas bolinhas, sabe? Bem irritado, não sei se é alergia de alguma coisa, aí a gente vai levar ela no pediatra. Aí eu cheguei agora, das gravações, a consulta dela é 4 horas, 4 e meia, em 3 horas a gente vai sair, aí eu vou só dar uma jeito daqui, dar banho nela, me arrumar e só vou lavar o rosto, porque eu não vou com essa maquiagem, porque tá muito elaborada, e vou com esse cabelo mesmo, vou com esse cabelo e tô pronta praticamente, só vou tomar banho, tirar a maquiagem, colocar uma mais simples, né, só um corretivo, aqui ó. E agora eu vou arrumar aqui essa bagunça que tá na sala. Gente, tô pronta, já arrumei a Laura, coloquei um shortinho, que hoje tá um pouquinho de calor. Tcham, tô pronta. Tirei o excesso da maquiagem, aproveitei o penteado, tirei com lencinho o excesso, ficou bom. Tá mais formal assim. Aí já vou, partiu, levar a Laura no pediatra, daqui a pouco eu tô de volta, tá? Gente, cheguei, nem falei com vocês lá, foi uma viagem meio caótica e rápida, pra levar a Laura pro pediatra. Agora vou colocar ela pra dormir. Lavei meu cabelo, porque eu tenho que finalizar ele, porque amanhã eu tenho uma publicidade pra gravar. Aí agora eu vou colocar ela pra dormir. Vou finalizar o cabelo. Mas aí a médica, ela tá com a assadura, a médica falou pra ela ficar... Ela ficar sem fralda. Durante o dia. Sem fralda. Vai ficar sem fralda. Aí a gente já tirou um pouquinho aqui pra ver como vai ser. E vai ser caótico, porque ela já fez xixi no meu sofá, já fez cocô na cama. E aí eu não sei como vai ser amanhã durante o dia. Tem que deixar ela mais sem fralda. Aí ela passou duas pomadas. Aí não sei como vai ser, né? Mas é isso, vou colocar ela pra dormir aqui. Daqui a pouco eu volto pra continuar o vlog. Esse vlog que eu tô gravando assim, ó. Quando eu lembro, eu gravo. Não sei como vai ser, né? All of your love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, babe. So come give me love. All of your love. Won't you love me till the morning? Love me in the evening, you know what I want. Won't you haunt me like I'm yours? Show me that I'm yours. You know just what I want. All of your love. Love me till the morning, love me in the evening You know what I want, all of your love I want to wash my hands And these clothes were all of today Because she made cocaine, three times Then I had to wash everything I put it in the lid, the cocaine And put it in the machine I took just the excess But, oh Criança sem fralda Now, at night, I already put a fralda Because at night, she'll be more on the sofa Now, tomorrow, I'll do a limp on the grama Inclusive, a gente já transformou aquela parte ali Não vou mostrar Vou colocar vídeo, segunda-feira E os balizadores Tá vendo que não fica acesa? Quando a luz tá acesa Inclusive, já quebrou Dois, Nina e Laura Esse aqui acabou de quebrar Nina, por causa do foguete, aí acabou quebrando Aí eu vou pegar Depois, aí meu marido vai Colar Aí tô lavando o resto de roupa, gente Porque roupa aqui em casa parece que não tem fim Nunca termina Eu tenho esses dois Ainda tem roupa aqui nesses dois cestos Era pra ter só um Mas ainda tem roupa Eu vou lavar roupa hoje Só hoje Vou ver se eu termino de lavar roupa hoje A máquina ainda continua manchando Vou deixar até ela pifar Finalizar, gente, esse vídeo por aqui Foi esse vídeo de hoje, esse vlog aí Gravando dois dias em seguida Tem uns três dias gravando esse vlog Mas é porque é uma correria Essa semana foi uma correria Tive muitos trabalhos Graças a Deus Muitos trabalhos Hoje mesmo Que eu tô finalizando esse vídeo Eu gravei Uma publicidade Tinha que gravar outra Mas não ia dar tempo Então adiei pra amanhã E Tive que enviar roteiro Então foi uma correria danada Eu nem mexi na casa Só dei uma organizada lá na área Da lavanderia Dei uma leve organizada E aqui dentro Tá um caos De novo Aí amanhã eu gravo Ajeitando tudo Organizando tudo Amanhã eu gravo o vlog De novo Mas foi esse vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no curtir Se inscreve no canal Pra não perder Nenhum vídeo Aqui do canal Tchau Tchau